Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, já são 18 mil inscritos, muito obrigado a você que faz parte dessa galera muito obrigado a você que está aqui todos os dias assistindo meus vídeos, deixando like, comentando aqui, tá bom? Muito obrigado, gratidão a você, tá bom? E se você ainda não faz parte dessa galera, já se inscreve aqui no canal, deixa um like e compartilhe com seus amigos aqui tudo é de graça, viu gente? Então a única coisa que eu peço aí pra você é que se inscreva aqui no canal e deixe aquele like é a única maneira que vocês têm de me ajudar, tá bom? Olha só gente, eu quero convidar vocês a curtir uma grande live que vai acontecer agora sábado, meus amigos que vão fazer um grande show aqui para vocês aqui no canal, viu? Se você ainda não tem a notificação ativada, ativa as notificações que sábado agora, sábado agora vai ter um grande show aí dos meus amigos, uma grande transmissão aqui ao vivo aqui para vocês. Se vocês querem saber como é o forró daqui do Maranhão, quer dançar muito? Então fique ligado aqui no canal, sábado às 8 horas da noite vai ter uma grande live aí dos meus amigos e quem sabe, né? Ele me convida aí pra me dar uma tocada lá e você me ver tocando aí ao vivo, tá bom? Então convido vocês para assistir essa grande live. Gente, essa guitarra aqui está quase em todos os meus vídeos aqui fazendo parte aqui do cenário, tá bom? E eu quero fazer um pedido aqui para vocês. Se vocês têm a vontade de me ver tocando guitarra e eu estou com muita vontade de voltar a fazer vídeo com a guitarra, mas infelizmente o meu cubo é de mantelor, não presta mais. Então eu quero fazer o seguinte, eu não quero nada de graça de vocês, tá bom? Eu quero fazer um pedido para vocês. Se vocês querem me ver tocando de novo guitarra aqui no canal, eu quero que vocês peçam aí para os pais de vocês ou se vocês tiverem 10 reais, eu quero que vocês comprem o meu curso, tá bom? Que vai agora, que era R$ 13,90, vai custar agora R$ 9,90. 10 reais, 10 reais. E eu preciso de 100 pessoas para poder comprar um cubo novo e um equipamento para poder fazer vídeos aqui com a minha guitarra, tá bom? Tocando porró, eu sei que vocês gostam. Então quem quer me ver tocando guitarra, por favor, adquira o meu curso, que é um curso de violão básico completo e vem com dois e-books com mais de 40 músicas aí cifradas aí para você arrebentar muito aí com seus amigos, tá bom? Se vocês querem me ver tocando guitarra, por favor, adquira desses 18 mil inscritos que eu tenho aqui no canal que eu preciso de 100, de 100 amigos que queiram comprar esse curso, tá bom? Se você quiser comprar esse curso por mim, vai custar apenas R$ 10,00 e você é só mandar uma mensagem para esse número aqui, tá bom? Eu conto com essa sua ajuda, tá certo? Quero muito voltar a gravar vídeo aí com a guitarra. E vamos para mais um vídeo de top 5, hoje com as 5 músicas aí do Luan Santana, tá bom? Selecionei só a música top aí para você. Eu tenho certeza que as 2 últimas você vai gostar demais, então fique até o final do vídeo, tá bom? E esse é um vídeo, é um quadro onde você vai olhar, me ver tocar e vai contar, me acompanhar. E se você conseguir, deixa aí nesse comentário eu conseguir que eu vou dar os parabéns aí para você, tá bom? E aqui na descrição tem um link do meu Instagram, peço para você me seguir por lá também. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar, fica à vontade para me perguntar que eu vou te responder, tá bom? Aqui é ajudando, é você me ajudando daí e eu te ajudando daqui, tá certo? Então vamos lá curtir essas 5 músicas aí do Luan Santana. E em 5º lugar está Água com Açúcar, tá bom? Ela está em Dó maior. Ela é assim. Só liguem, só toquem no violão, tá bom? Quem é inscrito aqui no canal já sabe que eu não sou de cantar, sou um péssimo cantor, tá bom? E para a nossa 4ª música é Chula de Arroz. Ela está assim, ó. E para a nossa 5ª música é Chula de Arroz. E para a nossa 5ª música é Chula de Arroz. Me apaixonei Peinamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa senhora Que remoto pelo mundo Nosso universo Nosso apartamento Sobre aquele beijo Na boa vida Imagina a chuva Que mostra Que remoto pelo mundo Nosso universo Nosso apartamento Sobre aquele beijo Na boa vida E batendo no churro Que amor E para a nossa terceira música Dessa lista, tá bom? Eu escolhi quando a Bede bater Ela está em Mi menor Bom? Fica só Amor Eu quero o seu vento As doas de paz e paz Amor Eu quero o seu Nosso apartamento Valeu Para a banda Para a gente crescer E tudo o que eu te dei Não vai saber o que eu te dei Não vai saber o que eu te dei Não vai saber o que eu te dei Mas vai saber o que eu te dei E chegamos agora para nossas duas últimas músicas Tá bom? Eu tenho certeza que você vai gostar demais Então se você já curtiu até bem aqui Deixa um like E também compartilha aí com seus amigos Que vai gostar de aprender essas músicas Tá bom? Ah, desculpa, de novo minha desafinação, tá certo? Então vamos lá para a nossa segunda música de hoje que é Boa Memória E para a nossa primeira música eu escolhi Asas de Lua Santana O lançamento novo deles aí Espero aí que vocês gostem, tá bom? Então ela ficou assim, ó O que é Boa Memória 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 Por favor, se inscreva aí Vamos rumo aos 19 mil inscritos E se vocês quiserem ver tocando guitarra Adquira já meu curso que está tudo aqui Na descrição do vídeo, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo E fique ligado na live que vai acontecer sábado Às 8 horas, tá bom? Valeu galera!